Eu vou falar um pouquinho da vigilância da toxoplasmose. Eu sou da área técnica da vigilância. Inicialmente, a gente vai falar sobre a aquisição dos medicamentos. Como é que acontece todo o fluxo para essa aquisição? Como que deve ser realizada a solicitação desses medicamentos? De acordo com o RENAME, de 2017, o Ministério da Saúde é responsável pela disponibilização da espiramicina, da sulfodilazina e de pirimetamina. Então, o ácido folínico, ele fica... Ele é do município dos municípios, né? Então, a aquisição é realizada pelos municípios. O fluxo de notificação, ele vai acontecer pelo SINAM, pelo Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Nós temos SIDs específicos, então muitas vezes esses SIDs, eles terminam sendo confundidos. Nós não temos o SID da toxoplasmose gestacional, então nós utilizamos o SID 10 ou 98.6, que é o de doenças causadas por protozoares complicando a gravidez, o parto e o puerpério. Então, toda gestante que ela tenha o IgM positivo, ela será notificada através desse SID. E quando a gente vai notificar a toxoplasmose congênita, a gente utiliza o SID P37.1. A gente não deve notificar nem a gestante, nem o RN com SID B58. No SINAM, nós temos a ausência da ficha de notificação e investigação específica para toxoplasmose. Então, esse registro, eu vou passar mais à frente, ele deve ser realizado na ficha de notificação e conclusão que temos no SINAM. Esse daqui é o SINAM, né, então a partir do momento que a gente baixa o programa, então, para fazer a notificação, quando a gente vai notificar o paciente, a gestante com a toxoplasmose gestacional, a gente faz a busca pelo SID, então, o SID O98.6, isso é exatamente como eu estava falando, as doenças causadas por protozoários complicando a gravidez, o parto e o puerpério. A partir daí, sai toda a ficha de notificação dessa gestante em que todos os itens, eles devem ser preenchidos, que a gente pega muito, são partes e itens que não são preenchidos. Então, para aquisição de medicamentos, a gente observa todo o SINAM e que todos os itens, eles estejam preenchidos. E anotar também as informações complementares desses pacientes. Mais à frente, eu vou explicar tudo o que será anotado nessa parte das informações complementares e observações. da toxoplasmose congênita, mesma coisa, porém, nós utilizamos o P37.1, então, todos os itens, eles devem também ser preenchidos. E o que a gente vai inserir nesse campo de observação? O resultado da sorologia, o resultado de avidez de IgG, toxoplasmose gestacional, o resultado de outro exame, as manifestações clínicas, idade gestacional, para aquela que foi a toxoplasmose gestacional, esquema de tratamento utilizado, quando foi iniciado o tratamento, e depois a conclusão do tratamento e outras informações. O encerramento dessas notificações, elas devem ser de acordo com o protocolo de notificação e investigação da toxoplasmose gestacional e congênita, que é de 300 dias para toxoplasmose gestacional e 420 dias para congênita. Antes, a gente utilizava o FormSUS, então, o preenchimento também aconteceu através do FormSUS, porém, a gente não tem mais o FormSUS disponível, então, nós estamos vindo a uma plataforma com o Google Forms. Nós estamos lançando a nota técnica, atualmente, ele só está pronto para toxoplasmose gestacional, e, daqui para o final do ano, a gente está lançando essa nota técnica, tanto para o gestacional quanto para o congênita. Também a gente solicita que seja enviado, de acordo com a nota técnica, a informativa do Estado. Então, aqui a gente tem, em que todos os itens, eles devem ser preenchidos e enviados também para o e-mail, que, mais à frente, eu falarei sobre e-mail. Então, aqui está, aqui está na nossa nota técnica, então, a 002 de 2019, do governo Segipe. Então, todas as informações, elas devem ser preenchidas. Nós temos uma que é da gestacional e outra da congênita. que, a partir daí, a partir de todo esse preenchimento, então, a gente tem acesso ao tratamento. Não é necessário que seja enviado para a gente a notificação do SINAM por escrito. Basta vocês notificarem via internet que a gente obtém através do SINAM, né? Agora, da toxoplasmose do Estado, é necessário que vocês preencham e enviem para o nosso e-mail. Então, para esse acesso ao tratamento, o que é que nós precisamos para esse envio? Tanto da gestacional quanto da congênita. A prescrição médica com assinatura, a data e o CRM, todos eles bem legíveis. A ficha de notificação individual do SINAM devidamente preenchida e legível. Os resultados de exames sorológicos para toxoplasmose. Então, tudo teste de avidez para aquelas gestantes com menos de 16 semanas. Além do Estado e do preenchimento do Google Forms, que vem no lugar atualmente do Formsus. Então, notificação do SINAM, investigação do Formsus, prescrição mais resultados de exame. A partir daí, a gente consegue que vocês retirem esse medicamento no CADIN. O CADIN, a partir do momento que é solicitado, vocês podem buscar dentro de 48 horas. E aí está liberado o medicamento. E relembrando mais uma vez o nosso e-mail para essa solicitação. Também existem os pedidos mensais. Então, temos casos novos e agora, a cada mês, vocês vão ter que solicitar a testa gestante dentro Paris, né? E para a criança que estará em tratamento também. Mensalmente, para os casos em tratamento, deve ser enviado até o dia 5 de cada mês. Nós temos o formulário específico para solicitação, que também está na nota técnica do Estado. No caso de mudança de tratamento, então, quando existe a mudança para a tríplice materna, também deve ser anexado a nova prescrição e os resultados do novo exame. Isso também deverá ser enviado para a gente através do e-mail. Aqui a solicitação mensal de medicamento. Essa data do dia 5, ele pode modificar, depender se tiver feriado. Mas, no geral, é até dia 5. Aqui para o tratamento da toxoplasmose congênica. E o tratamento da toxoplasmose congênica. Como é que vai acontecer? Os medicamentos, eles estão apenas disponíveis na forma de comprimido. Não existe registro dos medicamentos para atendimento do público pediátrico. A formulação magistral é o método mais adequado de atendimento dos pacientes nesse cenário. Devem ser produzidas soluções em farmácias de manipulação, que é a responsabilidade do município, com as seguintes concentrações. De sulfadiazina, de 100mg por ml. Pirimetamina, de 2mg por ml. E de ácido folínico, de 5mg por ml. Existe um grupo de trabalho no Ministério da Saúde que está fazendo a regulamentação do acesso no SUS para esses medicamentos manipulados. O diagnóstico da paratoxoplasmose gestacional é através da sorologia, como a doutora Jaqueline então explanou devidamente. O IgM e IgG para a paratoxoplasmose a gente encontra através do PROTEGE. Então, vocês podem fazer a busca. Muitas vezes nós também, caso o município não tenha enviado a solicitação para a gente dessa gestante, nós também fazemos essa busca pelo PROTEGE. Oportunidade da solicitação da avidez de IgG realizada pelo LACEN. Então, o LACEN também, ele faz esse teste de avidez. e através do GAL a gente faz todo o monitoramento desses resultados do PROTEGE. Nós não temos nenhum protocolo para tratamento da toxoplasmose. Nós utilizamos a nota técnica 014 de 2020 e para vigilância nós utilizamos tanto o protocolo de notificação e investigação da toxoplasmose gestacional e congênita, quanto também a atenção à saúde do recém-nascido e da vigilância. É mais ou menos isso, como a gente faz essa solicitação de medicamento. Quem tiver dúvida, então podem falar comigo. Está aí Lucas, que é o gerente. E eu também que estou na área técnica da toxoplasmose. Então, para nossos contatos, em caso de dúvidas, também podem contar com a gente. Estou aqui também para acionar qualquer dúvida. Obrigada. 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 Obrigada.